Olá queridos amigos, na caminhada da vida não há decisões neutras. Ou aceitamos Deus e sua orientação ou o rejeitamos. Ou seguimos seus caminhos à luz de sua palavra ou nos desviamos pelo caminho da morte. É que o erro de muitos consiste em acreditar que podemos trilhar o caminho da nossa vida expostos à tentação sem a proteção de Deus. O capítulo 7 de provérbio nos ensina que a tentação espreita quando nos desconectamos de ouvir a voz do nosso pai. O capítulo começa com Deus falando diretamente aos seus filhos como um pai preocupado com os perigos que podem acontecer. Deus nos aconselha a estarmos sempre acompanhados de prudência e sabedoria. Ele nos diz que devemos chamá-lo como se fosse nossa própria irmã, a sabedoria. A palavra de Deus é explícita a nos dizer que é para nos proteger do perigo. Em seguida, o capítulo nos conta a história de um jovem que se distanciou ignorantemente da sabedoria, sem saber que os perigos da tentação são mais cruéis do que se possa imaginar. Este jovem foi à noite à casa de uma mulher tentadora, casada e com intenções de adultério. Embora o jovem tenha tomado a iniciativa de ir para casa, o texto continua descrevendo longamente as qualidades dessa mulher tentadora. Primeiro, ela é descrita como uma mulher com decisões claras. Ela tem um objetivo claro, fazer o jovem cair. Essa é a sua natureza. Ela se mostra preocupada com questões religiosas e com argumentos falaciosos. Diz que já pediu perdão pelos pecados que vai cometer. Querendo disfarçar a gravidade do pecado que vai cometer. A mulher tem tudo preparado em sua casa para consumar o seu pecado e tenta o jovem com a facilidade de cair na armadilha garantindo que ninguém saiba do seu pecado. Ficará todo escondido. Por fim, esta mulher o convida a embriagar-se, Obscurecendo ainda mais sua mente e afastando-o completamente da sabedoria. Ceifado e ignorante, o jovem perde a vontade e é vítima da matança. Este é o caminho de muitos. O livro de Provérbios nos diz que sabedoria é ouvir a voz de Deus. E especificamente, preste atenção aos seus mandamentos, diz o versículo 1 e o versículo 2. Sem a companhia de Deus, teremos apenas a companhia da tentação. Prestar atenção aos conselhos de Deus é a única salvaguarda para distinguir as astúcias do mal. A maior tentação não é cobiçar, roubar ou cometer adultério, não. A maior tentação é nos separarmos de Deus e de sua voz. Por sua graça, permaneçamos firmes ao lado do Pai e ao lado da sua palavra. Amém.